Você não pode mudar os outros. Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Ota e esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser ouvir todos os episódios, basta acessar o site sobrebudismo.com.br. Eu gostaria de trazer esse tema para compartilhar com você, vindo de um exemplo do meu dia a dia. Olha, tem muitas vezes, principalmente quem tem filhos, quem não tem vai entender também e pode tirar algo de útil disso. E falando da minha experiência, eu falo, por exemplo, algo para o meu filho. Filho, você não pode deixar determinado objeto aí na ponta da mesa? Pode ser que você derrube, esbarre, alguma coisa assim. E aí passa dez minutos, ele vai lá, pega outro objeto e põe na ponta da mesa. Aí eu explico de novo. Filho, o papai já acabou de te falar, não coloca objeto na ponta da mesa. Você pode bater o braço, alguma coisa, pode cair. Aí ele, ah, não, tá bom, papai. Aí passa, no dia seguinte ele vai lá e coloca um objeto na ponta da mesa de novo. Por que eu estou te falando isso? Porque, de forma geral, isso vai tirando a nossa paciência. Você fala uma vez, fala duas vezes. Aí falando de mim mesmo, especificamente, eu vou ficando sem paciência. Alguns podem falar, ah, não, mas você não é budista, você perde a paciência, eu sou ser humano e nós perdemos a paciência. Nossa paciência tem limite também, de todos nós. Até que a gente vire um Buda, né? Nossa paciência vai ser infinita, mas até lá nós perdemos a paciência. Chega um limite que você fala tantas vezes e você perde a paciência. Todo mundo é assim. E aí eu fui percebendo que, ao longo do tempo, eu vinha fazendo isso. Aí eu falo uma vez, numa boa, duas vezes, numa boa, três vezes, já começo a me alterar. Quarta vez já começo a gritar. E aí eu vou perdendo um pouco desse controle, né? Porque a paciência vai chegando num limite. E talvez você possa ser assim com outras coisas, né? Não só com alguém, pode ser com alguém também, mas em outras situações. E eu vim fazendo isso, né? Meu filho já tem seis anos, então eu já talvez falei a mesma coisa mais de cem vezes. E não é literalmente. E aí eu vim refletir sobre isso. Porque qual que é a minha intenção como pai? Querer mudá-lo, né? Querer que ele tenha uma conduta de uma determinada forma. E nós fazemos isso com os amigos, com outras pessoas, na família, em vários lugares, né? Só que eu percebi, e refletindo muito sobre o budismo em si, o que o budismo nos ensina, o que o budismo ensina, o que o Buda ensinou, realmente a gente não pode mudar os outros. E eu não vou mudar as características do meu filho dessa idade dele, que é um pouco, que é muita energia, não tem muita atenção com as coisas, derruba as coisas, está desenvolvendo a coordenação motora. É normal que isso aconteça. E eu não vou mudá-lo. E eu brigar com ele, eu perder a paciência com ele, não vai resolver absolutamente nada. E aí, qual a conclusão que eu cheguei? O que eu refleti em relação a essa experiência? Porque isso já vem de anos, né? Eu percebi que não adianta eu tentar mudá-lo. Caiu a ficha, realmente. É aceitar que nesse processo de desenvolvimento dele, ele está aprendendo, ele vai ter falta de atenção, ele vai perder o foco, ele vai se distrair. Eu vou falar a mesma coisa muitas e muitas e muitas vezes. E o que estava acontecendo? Em alguns momentos eu me estressava, e aí, ao brigar com ele, eu ficava muito estressado e eu sentia toda uma contração do meu corpo. E isso me gerava até uma sensação de desconforto aqui no tórax, né? Porque você prende a respiração e, Gabriel, eu já falei. Hoje o papai já te falou mais de cinco vezes que isso é assim. O papai já falou que não é para você fazer isso. E aí você vai falando e vai se contraindo. E aqui vai gerando um desconforto. Aí você vai fazendo isso várias vezes. No final do dia você está super cansado. Você gastou toda a sua energia fazendo isso. E aí no dia seguinte ele vai lá e faz a mesma coisa. Isso é um super aprendizado. Isso é você praticar, tentar aplicar o budismo, aplicar os ensinamentos. Você vai fazendo, tem uma hora que você tem um momento de consciência. Você cai a ficha, você tem um insight, caiu a ficha. Não adianta você se estressar. E aí eu comecei a mudar. O que eu fiz? O fato não mudou, na verdade, mas eu mudei a minha forma de me relacionar com o fato. Aí ontem teve alguns dias que eu parei de me estressar assim, de chegar nesse ponto. Porque primeiro eu vou numa boa, várias vezes. Mas tem uma hora que acaba a paciência. Vai chegando no limite. Cada um tem um limite. Tem pessoas que o limite é pouco. Tem pessoas que o limite é maior. E eu percebi esse limite meu. E aí eu comecei. Filho, não faz isso não. Aí ele vai lá e faz de novo. Aí não fala nada, deixa. Porque como que ele vai mudar? Através da própria experiência dele. Ele vai errar, vai acertar e vai aprendendo com a experiência. Eu ficando estressado, eu ficando bravo ou não, não vai fazer com que ele mude naquele momento. Porque a mudança e a transformação, a melhora, ela se dá com o hábito e com erros e com acertos e com a experiência da própria vida. Ele vai ter que... Por exemplo, filho, não coloca aí determinada coisa na ponta da mesa, porque vai cair. Aí ele vai e não vai... E coloca e vai derrubando, vai derrubando. Vai chegar uma hora que talvez ele vai ter um brinquedo, algo que ele goste muito, e ele vai colocar na ponta da mesa, vai esbarrar, vai cair no chão e vai quebrar. E aí ele vai aprender com aquilo. Poxa, eu quebrei uma coisa que eu gostava muito. Por quê? Eu deixei na ponta. Agora eu entendi por que não é para deixar na ponta. Porque agora eu não tenho mais aquilo que eu gostava. E o que... Como é que ele aprendeu? Com a própria experiência dele. Eu brigar, estressar, brigar com ele. Resolveu? Não, no dia seguinte ele fez a mesma coisa. E aí a gente pode transportar isso para várias experiências. Talvez você tenha falado isso com um familiar seu, com alguém do trabalho. Mil vezes a mesma coisa. E essa pessoa talvez não mudou. E não vai mudar. Porque a gente não tem o poder de mudar o outro. A gente tem só... A gente tem duas coisas. O nosso exemplo. Então você, como exemplo, não faz aquilo que você está falando para o outro não fazer. Essa é a primeira coisa. Não faça. Seja aquele exemplo. E a segunda coisa é falar. Você pode virar para o outro e falar. E você pode falar numa boa ou você pode se estressar. Se estressar não vai resolver. Não vai adiantar. Eu já experimentei. Não adianta. Você vai ficar estressado. Vai ficar nervoso. Vai perder a paciência. E aquilo não vai adiantar de nada. No trânsito, por exemplo, é um grande exemplo. Às vezes também eu me estresso no trânsito. Mas vai resolver ficar bravo com a pessoa. Ela nem te viu. Nem sabe quem você é. O seu rosto ela nem viu. Você só vai ficar estressado. Não vai mudar o outro buzinar. Não vai adiantar fazer nada do que você queira fazer no trânsito. Xingar, ficar bravo, ficar estressado. Não adianta. A outra pessoa não vai mudar. Ela vai mudar só com as próprias experiências, acertos e erros e ações dela. É assim que ela vai mudar. Se ela começar a fechar todo mundo, daqui a pouco ela bate. Aí pode ser que ela bata e não resolva. Mas ela bate de novo. Aí vai ter uma hora que a ficha vai cair. Poxa, eu estou fechando os outros e nem percebi. E olha o que aconteceu várias vezes. Estou estressado. Bati o carro. Vou ter que arrumar, perder meu tempo. Ela vai aprender e vai mudar. Pode ser que demore mais. Mas uma hora acontece. Então não podemos mudar os outros. O que a gente pode mudar? E aí é o ponto-chave. A gente só pode mudar nós mesmos. A gente só pode ser o exemplo nesse mundo do que a gente quer. Tem aquela famosa frase do Gandhi. Seja a mudança que você quer ver no mundo. E para isso a gente precisa praticar. Os ensinamentos estão aí. A tutoria do seu budismo está aí. Tem muitos ensinamentos passo a passo. Está tudo aí. Tem ensinamentos em sequência. Está tudo no sobre budismo, no site do seu budismo, na tutoria do seu budismo. Inclusive, se você quiser saber mais da tutoria, tem um link aqui embaixo. O dos podcasts que você está ouvindo aqui. Tem muitas coisas. É só você pegar uma que você mais tem afinidade e aplicar. Aplica isso no seu dia a dia. Que você vai ver a mudança. Você vai melhorar a sua mente. É muito mais fácil você começar pela internet, dar uma pesquisada. Só que não acredita em tudo que está no Google, não. Tem muita coisa que não é confiável. Tem coisas que não tem fonte. Melhor você procurar algo que você possa confiar. Mas como é que eu sei, Léo, o que é confiável? Procure ensinamentos que vêm de algum mestre, que seja de algum livro. Eu estou compartilhando com você aqui uma experiência como um praticante leigo. Não sou mestre, não sou monge, não sou professor. Sou só um praticante leigo que tem determinadas experiências e estou compartilhando com você porque eu acho que talvez alguma coisa disso aqui possa servir para você. Por isso eu estou fazendo esse trabalho. Mas eu também trago ensinamentos de livros, de mestres que estão nos livros. E é confiável. Alguém fez uma pesquisa. Aquele mestre existe. É um mestre antigo. Tem um ensinamento ali, o ensinamento do Buda. Então a gente já sabe o que precisa fazer. A gente tem inteligência suficiente para saber o que precisa fazer. A gente só não está fazendo o que é o mais importante, que é o fazer. Estudos é muito bom, muito importante. Só que até pessoas analfabetas se iluminaram. Isso mostra que o estudo é importantíssimo. Porém, sem a prática da experiência, sem ter experiência, o estudo não vale de nada. É só conhecimento, só teoria, só coisa intelectual. Então é importante que você pratique, que você aplique. E como aplicar, você já tem todos os meios, todas as ferramentas. Um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.